Faça essa receita e surpreenda a todos! Fácil e deliciosa! Corte um peito de frango em cubinhos. Já vai nos comentários, coloca a tua cidade e estado para eu saber até onde está chegando a nossa receita. Eu já vou lá te cumprimentar. Na frigideira adicione um pouco de manteiga. Depois coloque o frango. Acrescente um pouco de sal, pimenta do reino. Dois dentes de alho triturado. Misture bem. Deixe fritar bem no fogo baixo, por cerca de 10 minutos. Acesse nossas outras publicações. São receitas fáceis e deliciosas como essa. Em outro recipiente acrescente 4 ovos. Um pouco de sal. Pimenta do reino. Uma colher de farinha de trigo. Um pouco de leite. Salsinha e cebolinha a gosto. Misture bem. Se você está gostando, não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Assim você recebe as próximas receitas e ajuda a gente aqui. Depois que o frango fritou, acrescente a mistura dos ovos na frigideira. Os ingredientes estão na descrição desse vídeo ou você encontra no nosso site a receita completa com os ingredientes e o modo de fazer. Acessa lá. Deixe no fogo baixo e corte um tomate em rodelas. Também rale 100 gramas de queijo e mozzarela. Acrescente os tomates sobre a mistura e o queijo ralado. Um pouquinho de orégano. Tampe e deixe no fogo baixo até os ovos ficarem prontos. Já coloca nos comentários. Eu gosto de receitas práticas. Depois retire e sirva. Faça você também. Essa receita vai te surpreender. Fica muito gostosa. É fácil de preparar. E todo mundo gosta. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.